Participar da emersão aqui em São Paulo, para a gente que já tem uma jornada como donos de restaurante, como proprietários que estão no campo de batalha, é um momento muito importante de reflexão, de conhecimento e aprofundamento das técnicas de monitoramento que você já tem, das técnicas de gestão, das técnicas de qualificação. Porque aqui a gente é exposto a outros sentimentos, a outros níveis de conhecimento que é totalmente diferente da escola, dos cursos, da mentoria, do domínio do seu restaurante. Porque aqui a gente trabalha a questão emocional, a questão da gestão, a questão de exemplos com outros colegas que estão presencialmente relatando e trazendo para nós experiências, insights, feedbacks de problemas que às vezes a gente esteja enfrentando e apenas por o campo da escola, que é um campo mais virtual, a gente não consegue vivenciar e ter esse contato direto. Então, na emersão, a gente consegue ter esse mix de sentimentos e de conhecimento e aprendizado que na escola, às vezes, tem, mas não tem de uma forma tão intensa que nem a gente encontra aqui na emersão. Passar esses três dias com o Matheus e com a Rose, nos possibilita vivenciar pessoas de alto desempenho, se espelhar e aprender esse nível de comportamento que nos traz um grande modelo de gestão, de liderança principalmente. Então a gente sai muito mais abastecido de conhecimento, muito mais carregado de motivação. Eu posso dizer que é o melhor investimento que você pode fazer em você e para a sua empresa. Porque aqui, sim, você vai ser exposto a níveis que você nunca vai viver apenas dentro da escola.